Boa tarde, gente. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho da obra, né? Então você está aí por dentro de tudo. Vai pegar a escada? Dá só esse tripé aí, por favor. Tripé aí. Então vamos matar a minha Maria Padilha, pelo amor de Deus. Não mata ela não. Ela está cheia de pó por cima dela? A Maria Padilha está cheia de pó lá. Aí, aí. Gente, aí hoje eu vou mostrar pra vocês a obra. Tudo da obra. Deixa eu abrir aqui, tem o portão? Pra vocês verem aí com mais qualidade. Deixa eu botar aqui. Botando no tripé. E aí vocês vão ver aí o babado forte. Ó. Já temos o que pra hoje? O que a gente tem pra hoje? A gente tem aí a casa do povo de rua. Ó. Aqui, como eu falei pra vocês, é onde vai ficar se eu tranca a rua. Tá vendo? Esse ferro aqui é de um assentamento que eu vou fazer. Olha que ferro bonito, bem feito, ó. Tá vendo? É o bem feito, ó. Tá vendo? E aqui é o caixa de sal, né? Caixa de sal dos Exu. Onde eu uso só pra gente. Tá meio amarrado aqui, porque esse caixa de sal tá meio frouxo. Mas depois eu vou dar um jeito dele, né? Ganhei de uma filha de santo. Aqui tem vela aqui, ó. Tem o perfume do seu tranca a rua. Ó, o perfume. Quem quer saber, ó. E Mari, por sete da avó. Nem sei se esse é avó, mas eu sei que eu boto esse. Caixa de xí. É... O acervidor. Né? Meu capacetinho da moto tá aqui também. Né? Por enquanto. Tem até um garfinho aqui, ó. Sobrando. Ali embaixo, ali, vai ser a casa dos pretos velhos. Ó. Casa dos pretos velhos ali. Tá vendo? Ou então a casa dos malandres, igual o seu lavário já falou, né? E aí, o que é quando... Mas por enquanto eu vou dar os pretos velhos. Aqui tem muito preto velho. Né? E aqui do outro lado a gente tem o anjo, né? Que a gente tem a firmeza aí. Que vocês sabem. Tá meio sujo ainda, porque eu não tive tempo de limpar. Cheguei na obra agora. Ali vai ser mais preto velho que eu vou botar. Né? E futuramente, gente, nesse espaço aqui. A gente vai botar... Aqui. Vou botar o manequim. Vou botar aqui o manequim. Eu ia comprar a estátua de Exu, né? Vou botar o manequim aqui do homem. E desse lado aqui o manequim da mulher. Ou vai ser ao contrário, não sei. E aí eu vou vestir eles como se fosse Exu mesmo, né? Aí eu vou botar, claro, obviamente, a firmeza. O fundamento dele é de baixo, né? E aí a gente vai prosseguir, né? Mostrando mais aqui, ó. A gente tem o quê? A gente tem já a casa de Exu toda pronta. Só faltam os pisos. Ó. Isso aqui são as gavetas, né? As gavetas. Ó. As gavetas todas. Tá vendo? Minha bicicleta tá aqui. Essa bicicleta ainda é minha também, ó. Eu tenho essa bicicleta há um maior tempão. Nossa, não tava nem acostumado a andar. Ó. As gavetas. Ali onde vai ficar os alguidás. Essa parte toda vai ficar tudo alguidá. Tá vendo? As gavetas já estão prontas já. Né? Aqui tem mais gaveta, mais, ó. Igual no cemitério. A gente pode ver se é igualzinho no cemitério, ó. Tá vendo? Mais gavetas, ó. Mais gavetas, né? E em cima, no teto, tá o embolso. Tá vendo? Meu tio já chapiscou com a massa bem forte e botou, e vai embolsar tudo. Porque, se eu não me engano, até no teto eu vou botar piso. Eita, a bexiga. Entendeu? Então, e aí a gente tem aqui, ó. Ali eu vou botar o anjo, vou botar a sua labareda. E aí, ó, vamos trabalhando, né? Trabalhando, vamos fazendo os trabalhos, vamos, né? Ajeitando tudo. A casa aqui do povo. Daqui a pouco eu venho pra cá. Eu vou fazer uma live aí pra vocês. Vim pra cá mostrando todos os fundamentos. Né? Ó, ali, ó. A gente tem o quê? Santo Antônio. Na frente que a casa deixou, ó. Em cima, ó. Santo Antônio. Tá vendo? Mandei botar aqui as prateleiras. Vela de 21 dias. Pra ele ficar aqui muito tempo aceso. Quando ela acabar, eu vou lá e tiro. Tá vendo, gente? Então, meu amor, não pode dar mole. Você tá achando que a sua vida é fácil? Não é fácil. Eu sei que a sua vida não é fácil. Mas a minha também não é fácil. Um homem de 27 anos. Total dedicação ao povo de rua, a Umbanda, aos orixás. Né? A gente não pode parar. Eu vou abrir aqui o portão pra vocês me verem melhor. Tá vendo? E aí, o que acontece? Aqui é a entrada. A pessoa, quando entra no meu terreiro, já dá de frente essa parte aqui. Né? E aqui, ó. Já liguei já a camerazinha. Já tá a camerazinha já. Focada direto ali na casa do povo de rua. Porque o que acontece? Infelizmente, a gente não pode confiar em ninguém. Né? A confiança é algo conquistado. A gente não pode confiar em ninguém. E às vezes, né? A gente pede pra um cliente vir aqui. Sábado mesmo, tinha gente da assistência. A gente pediu pra vir aqui pra acender vela na casa do povo de rua. Entendeu? Acender vela na casa do povo de rua. Acender vela. Botar padeia. Entendeu? A gente mesmo dá o material pro padeia. A gente mesmo dá a vela. Porque às vezes a pessoa tá em necessidade. A gente dá todo o material. Às vezes até bife. Que a gente já deixa os bifes tudo lá em cima. Bife separado na geladeira. Cortadinho já. Pra quando for fazer trabalho e deixou, já ter o bife. Né? Eu deixo tudo lá em cima. Né? E aí o que acontece? É... A gente dá o material quando a pessoa precisa. Isso é caridade, né? Quando a gente dá o material que a pessoa realmente precisa. E a pessoa vem aqui e entrega. Só que o que acontece? Quando a pessoa desce pra fazer aqui a firmeza. Obviamente a pessoa vem acompanhada. Né? Eu não vou deixar uma pessoa sentar acompanhada aqui. Entrar na casa do Exu. Mexer, roubar. Levar as coisas. Que eu não sei, né? Porque dá na cabeça dos outros. Ainda mais aqui que é já portão, né? Então eu não confio. Só quem tem casa de terreiro sabe como é que é. Entendeu? Até mesmo lá na cozinha. A gente já preparou, já fez a cozinha. Na própria cozinha meu, eu já botei uma câmera. Pra vigiar a cozinha e a dispensa, né? Porque o que acontece? Vou falar uma verdade aqui. Que o problema não é só aqui no meu terreiro. Que eu nunca tive esse problema no meu terreiro. Mas eu sei que existe em todos os terreiros. Na casa do meu babalorixá, né? Toda vez que tem iau recolhido. Aí ele vai ir lá fazer o iau lá na casa dele, né? No barracão, né? Que vocês chamam de barracão. Toda vez que ele vai fazer iau, o que acontece? Ele compra duas cestas básicas e bota. Já é de praxe. Toda vez que faz... Por exemplo, se vai fazer um iau, aí é uma cesta básica. Que dura um bastante tempo. E se for dois iau ou mais, aí é duas e a mais cesta básica. Que ele compra e leva lá. Eu falo porque eu vi ele fazer várias vezes. E ninguém dá dinheiro nenhum. Porque a maioria das pessoas que se inicia alunçando com ele, não tem money. Não tem bango. Não tem gibo. Não tem felebé. Né? Não tem. Então o que acontece? Ele mesmo pega e vai lá e dá. Por isso que é uma pessoa que eu admiro. Porque faz isso. Mesmo sendo do candomblé, faz isso. Eu tô falando aqui pra engrandecer, não. Fala quem é ele. É uma pessoa que não vive da macumba. Não faz trabalho de macumba pra ninguém. Não joga cobrando pra ninguém. E o pai sempre teve a vida dele. Né? Então, voltando ao foco, né? Ele vai lá e compra a cesta básica. Aí sabe o que os outros irmãos do santo fazem? Eles saem da casa deles. Fingem que vão lá pra cantar a reza do iau. Pra ajudar lá na feitura. Entendeu? Fingem que vão lá pra queima de efum. E enfim, né? Aí vão lá pro negócio pra encher o bucho. Comer bastante da dispensa dos iau. Do povo que fica lá. Que você acha que fazer iau é só o iau que fica lá. Iau, gibonã, equede. Todo mundo fica lá só pra tomar conta do iau, né? E aí o que acontece? Eles comem bastante, não levam nada. Nem o pó de café eles levam. Entendeu? Come tudo, acaba com tudo. E depois vai embora. Sem falar os que levam bolsa pra roubar. Aí rouba dentro da bolsa. Rouba dentro da mochila. Rouba dentro da bolsinha. Rouba dentro daquelas bolsas de feira. Aquelas amarelas cheias de brilho. Cheio de desenho. Que aí você leva pra feira e vai e volta. Rouba! Rouba! Mas isso deu problema na minha casa. Foram em todos os lugares. Porque eu era, quando eu era no barracão daquela mãe de santo que me bateu. Fez o diabo comigo. Faziam também com ela. A mulher se matava de atender. Dando consulta todo dia. Que isso. Eu via ela fazendo. Ela dava consulta todo dia com a Pumagira. E aí os outros iam lá pra roubar. Entendeu? Roubava mesmo. E lá na casa dela sempre teve câmera pra todo lado também. E ela pegava o pessoal roubando também. E a porrada estancava, né? Porque ela gostava de bater, né? Então o pessoal roubava. Rouba! Come tudo dos outros. Não dá nada, né? Enfim. E aí o que acontece? Como aqui, por enquanto, só tem uma geladeira. Eu vou fazer compra. Porque eu vou passar um tempo aqui. Vou fazer uma compra. E eu vou botar na minha geladeira. Aí a câmera já é focada pra geladeira. A câmera já pega dentro da geladeira. E na dispensa. Ou seja, a pessoa que pegar alguma coisa na geladeira e na dispensa. Aí eu já vou chegar em cima da pessoa. Que tudo aqui é gravado. Porque eu não posso ficar aqui 24 horas por dia. Pra olhar o que eles fazem. Deixa eu fazer. E isso não é falta de confiança. E isso é desconfiar. Que as pé da minha sombra aqui, ó. Eu desconfio. Entendeu? Imagina de ir de fora. Eu não sei quem entra, quem sai, quem deixa. Né? A gente... Ó, é o meu banheiro. O meu banheiro é lindíssimo. Mandei fazer o melhor banheiro com os filhos de santo. Com... É... O vaso sanitário. Do melhor que tinha. A pia do banheiro. Da melhor que tinha. O banho. O chuveiro elétrico. Aqui no terreiro tem chuveiro elétrico. Com os filhos de santo tomar banho. Quentinho. Com os filhos de santo tomar banho quentinho. Do melhor que tinha. Mesmo assim, ó. Ó, vão no banheiro não dando descarga. Não trazem um papel higiênico. Não trazem uma toalhinha pra botar ali. Não ajudam com desinfetante. Então esse é o problema da minha casa? Não. É o problema de todo terreiro. Eles acham que o pai de santo é obrigado a bancar tudo. Mas na hora que dá dor de barriga, eles vão lá e fazem. E nem descarga. Tem filho de santo que não dá. Mas não é só o filho de santo não. É também... É... É os assistentes que mijam no chão. A gente faz de ruimidade. Mijam no chão. Xixi no chão. Com o fedor de banheiro de botequim. Eles mijam no chão. Entendeu? Jogam papel higiênico dentro do vaso, que não pode, porque senão entope. Jogam papel higiênico no chão. Entendeu? Às vezes fica transbordando assim, ó. Não tem um que tira e joga fora. Se não for a Cristina, a Regina, ou então o Pedro, ou então o Lucas, pra tirar a sujeira, deixam lá, fica lá dias. Lá e ninguém tira a sujeira dentro da lata de lixo. Eles não têm coragem de tirar. Mas, como eu falei, esse problema não é só da minha casa. Esse problema é de todos os terreiros. Você que é zelador, comenta aí pra ver se tá esse pessoal ver o que é. É a verdade ou não é? Infelizmente, eles estão achando que viver em terreiro é fácil. Se a sua vida é fácil, meu amor, a minha não é. Entendeu? Tem muita luta, dedicação, dor de cabeça, problemas em cima de problemas, né? E gasto. Porque isso aqui, ó, é muito gasto. Tanto é gasto pra fazer a alvenaria, tanto é gasto, muito mais gasto pra fazer o acabamento. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu faço isso aqui? Não pra filiçando, pra chamar filiçando, pra filiçando achar bonito. Não, meu amor. Isso aqui é dinheiro que entra na minha casa e por causa dos trabalhos que eu cobro mesmo. E não é barato. Fazer trabalho comigo é caro. Pra quem pode, quem não pode, não faz. Entra na fila do SUS, né? Então, é o dinheiro que entra e que eu invisto. Que se eu não investir na casa do povo que me dá, o povo que traz cliente pra mim, que traz trabalho pra mim, se eu não investir nesse povo, quem é que vai investir? Quem é que vai cuidar deles? Então, eles têm que ter o melhor. Vou botar piso em tudo. Vou botar exaustor ali em cima, ó. Ali em cima. Eu vou botar exaustor. Vou botar dois exaustor pra o fedor, né? Que quando você faz o corte, né? Fica um fedor tremendo, né? Se você não tirar, tem Exu que não deixa tirar. Tem Exu que manda ficar sete dias ali a matança. Igual o seu meia-noite, mandou ficar sete dias a matança que eu não tava aguentando mais o cheiro, né? E aí, o que acontece? Bota dois exaustor que nem vai dar mofo na casa de Exu, né? Já não vai dar mofo por causa do piso, mas pode subir mofo. Nem vai dar mofo na casa de Exu, nem vai ficar um cheiro terrível pra quem vem aqui. Porque aqui é passagem pra subir lá no terreiro, ó. Aqui é a passagem da escada, ó. Pra subir. Então, o pessoal que vai vir aqui, vai fazer um jogo comigo, vai fazer uma consulta com guia, né, vai até ir pra gira, pra assistência, passa aqui e não sente aquela caatinga de podre, igual você vê na maioria das feiras. Eu gosto do conforto, do melhor, tanto para meus clientes, tanto para meus filhos de santo e quanto para minhas visitas e meus amigos, né? Esse é o Pai Rafael Cigano. Tô mostrando pra você aqui só um pouquinho de como é os trabalhos, né? Todo dia tem trabalho, gente. Às vezes a pessoa fica mandando mensagem no WhatsApp. Pai Rafael, me responde. Pai Rafael, Pai Rafael, preciso de ajuda. Será que só você precisa de ajuda? Por que você não pergunta pra mim se eu preciso de um saco de cimento, se eu preciso de um pedreiro, se eu preciso de um bocal, se eu preciso de uma lâmpada, se eu preciso, ó, de conduíte, que é caro, se eu preciso de fio. Engraçado, vocês não perguntam nada, né? Vocês só querem o seu rabo. Só querem ver o seu rabo. O rabo dos outros, vocês não veem, né? Ai, meu marinho foi embora, pode me ajudar? Não. Ai, meu filho tá nas drogas, pode me ajudar? Não, não posso ajudar ninguém. Eu tenho que ajudar a mim, ao meu terreiro e aos meus filhos de santo. O resto é resto. Eu nem sei quem é. E esse é o recado de hoje. Beijo a todos. Não é ser mesquinho. Nem é se achar demais. É dizer a verdade. Infelizmente, o ser humano é muito fraco pra ouvir a verdade. Eles querem ser paparicados, adulados e ser tratados como dondocas. Pra ser tratado como dondoca, você tem que vir pra cá, limpar bastante meus frangos aqui dentro, pra mim tratar você bem, tá bom? Beijo. Tchau.